Oi, oi gente! Eu vou passar um trote hoje pra minha amiga, eu vou explicar um negócio pra vocês, tá? Vai ser assim, a gente tá fazendo um campeonato de basquete, então tá tudo marcado pra amanhã, pra eu ir na casa dela pra gente treinar, só que eu vou passar um trote, falar que não vou porém, porque alguma coisa aconteceu comigo e vai tudo me atender, e ela, tipo assim, eu quero ver o celular pra gente choca, só ela vai falar, ah, que pena, porque eu vou ter que matar um estagarrouco, falar que sei lá, que tô andando de pleno, que eu vi o pé, alguma coisa bem grave mesmo, ela vai ficar, ai meu Deus, porque é assim, tipo, ela vai ficar muito bolada quando ela soube que é brincadeira, que eu tô gravando um vídeo, um desafio, né? Uma trollagem pro canal, e ela vai ficar muito nervosa, muito estressada comigo, então eu já mandei uma mensagem pra ela, oi, posso te ligar? E ela ainda não me respondeu, mas já chegou lá, então eu vou mandar mais uma, ela vai falar, olha, vou te ligar pra te explicar uma coisa. Ai meu Deus, tô tremendo. Eu já passei um trote uma vez, quando o meu amigo estava aqui, é, e, eu vou te ligar rapidinho, eu vou te ligar, olha, eu vou te ligar pra ela explicar uma coisa séria de cima, é, muito séria. Vamos conversar as mensagens, ela já vai ver logo. Então, é, eu vou te explicar uma coisa, ai meu Deus, tô tremendo tudo. É, meu irmão, uma mãe, um amigo meu, então a gente ia dormir pra essas trocas, a gente ligou pra várias mãos, só que não funcionou. Ai a gente ligou pra minha vó, eu falei, vó, a gente ia tomar longe, sabe, de sacanagem, e ai a gente ligava, meu amigo falava, minha vó não descobriu, minha vó, só que a vó dele parecia a do meu irmão, falando de brincadeira, rindo. Ai, era de você, você quer comprar camisinha, sabor pizza, entendeu? Era muito engraçado de falar. E agora eu vou passar um trote sério pra ela, e vou mandar ela assim no grupo. Será que alguém chama a Assunção? Eu vou ligar, vou ligar. Ai, será que ela vai dormir? Tá chamando. Quero que ela atenda. Ou então, se não dá certo, eu vou ligar pra minha outra amiga, que também vai com a gente, e vou falar. Ó, ela não tá atendendo, eu vou ligar mais uma vez. Ai, meu Deus, que horroroso. Ó, ela não tá atendendo, eu vou ligar pra minha irmã, 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 eu vou ligar pra Mandei um oi minha ajuda pra ela, tipo assim, tô desesperada. Se não funcionar, eu vou mandar pra minha outra amiga, ai meu Deus, eu não tô atendendo, vou mandar pra Rocha, pra minha amiga toda, minha outra amiga toda, que tem um canal aqui no Youtube também, se quiser me ver, quer ver o que é isso? Vamos ver se ela também, se ela vai comer. Duda? Oi. Você vai amanhã na casa da Assunção? Vou. E aí, já tá tudo marcado, né? Quê? Já tá tudo marcado pra amanhã, né? Já. Então, eu vou te contar uma coisa séria, sabe? Não tá tudo marcado, tudo certinho pra amanhã? Sim. Então, hoje, quando eu cheguei, eu fui fazer, eu fui lá no play com meu amigo do prédio, que ele me chamou pra gente andar de bicicleta. Aí, a gente tava andando de bicicleta, e aí, de repente, a gente foi pelo caminho contrário, a gente bateu, e aí ele foi parar no hospital, porque ele abriu o queixo, e eu também, porque eu bati com a boca no chão. E você não vai, então? Então, aí eu tava pensando se eu não vou, mas sabe, eu queria adivinhar. Queria já falar pra todo mundo, porque assim, a condição é toda mais séria ainda. O quê? Sabe a nossa postila? Aham. Então, a minha mãe falou assim, ah Alice, você não pode ficar brincando enquanto você não tá feito o dever, né? Antes de eu machucar. Aí a minha mãe falou, a minha mãe me disse, aí eu falei, ah mãe, então me traz a minha postila, pra eu poder rolar aqui embaixo logo. Aí ela falou assim, aí ela trouxe. Aí, de repente, eu deixei ele no chão, eu subi de bicicleta, aí eu botei minha bicicleta, comecei a andar, e aí eu rasguei minha postida, eu tô com muito medo, porque a minha mãe não sabe o que que eu faço. Ó, essa rasgou tudo? Assim, rasgou umas sete folhas. Então, pega a durex, ou cola, sabe aquela fita dupla face? Sim. Então, cola, cola na folha. Tá, eu vou tentar. Aí você fala, aí você fala que rasgou na escola sem querer que pendeu na cadeira, entendeu? É uma boa, isso é mais uma coisa. Você foi trollada. Você foi trollada. A sua doida. Dá oi pro YouTube, Duda. Caraca, Duda. Eu ia trollar quem são. Depois eu liguei pra Lirma, mas elas não atenderam. Eu falei, ah, vou ligar pra Rocha, que ela vai atender, com certeza. Fica aí mesmo. É. Gente, quem quiser se inscrever no canal dela, é Duda por Duda. Né? Você tá me filmando? Não, a gente já falou só o celular, né? Ah. Então, quem quiser se inscrever no canal dela, dá uma chegadinha lá no canal dela. E tá super legal o canal dela, dá um apoio lá pra ela, se inscreve, que tem muita coisa. Também se inscreve aqui no meu canal, deixe seu gostei e seu comentário. Fechei, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.